Boa noite, senhoras e senhores, a todos presentes. Em nome do povo de Santo Tomé das Letras, declaro aberta a segunda sessão ordinária da Legislatura 2017 a 2020, realizada em 17 de janeiro de 2017. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores, Adriano Batista Moreira, Alain Patrick de Andrade, Alex Paulo Vieira, Aliandro Francisco de Brito, Aloysio Pereira da Silva, Ariel de Souza Moreira, Júnior Manuel Gomes, Vantuir Rezende. Peço ao secretário da mesa, diretora, vereador Vantuir Rezende, que faça a leitura dos ofícios enviados. Boa noite a todos aqui presentes. Para Andréia Arantes da Rocha, contadora da Prefeitura Municipal, encaminho por meio deste o balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais referentes ao exercício de 2016, anexados a este, seguem também os seguintes relatórios referentes ao período de 1º a 31 de 12 de 2016. Demonstrativos de numerários, balancete financeiro, relatório de resumo das despesas orçamentárias, razão das contas extraorçamentárias, gasto por elemento, empenhos emitidos, despesas por supelemento, para planejar consultores associados, encaminho anexado a este o termo de responsabilidade sobre divulgação de dados da Portal da Transparência. Sem mais. Dando-se início, número 10, 2017, para Marisa Maciel de Souza, prefeita municipal. Venho pelo presente atendendo a pedido do vereador Vantuir Rezende, requisitar-lhe que providencie no prazo de cinco dias o atendimento do requerimento no 21 de 2016, de autoria do citado vereador e aprovado pelo plenário da Câmara, que requisita informações e documentos relativo ao quadro de pessoas pessoal da Prefeitura e previsão de realização de concurso público. Requerimento esse, lhe que foi enviado pela Câmara em 15 de 12 de 2016, através do ofício número 81 de 2016, ressaltando que o prazo para o atendimento dos requerimentos é de 15 dias no termo de lei orgânica do município, já tendo portando-se esgotado em 30 de 12 de 2016, além disso, a lei federal número 12.527, 2011, também determina o atendimento de qualquer pedido de informações administrativa pública no prazo máximo de 20 dias. Conforme é do seu conhecimento, o desatendimento ou atendimento incompleto de requerimento da Câmara faculta a esta o direito de requerer judicialmente as informações não fornecidas e também faz com que a Prefeita incida em crime de responsabilidade, infração política administrativa e no crime de prevarificação assim típica ficados. Artigo 1º, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeito a julgamento do Poder Judiciário. Inciso 15, deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais dentro do prazo estabelecido em lei, artigo 4º, são infrações político-administrativas do prefeito municipal sujeito ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionado com a cassação do mandato. Inciso 3º, desatender sem motivo justo as convocações ou pedidos de informação da Câmara quando feito a tempo e com forma regular. Inciso 7º, praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática Código Penal, crime de prevarificação, artigo 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente, ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de três meses a um ano e multa. Face exposto, informo que, em caso de não atendimento ao requerimento citado no prazo adicional, hora assinalada em cinco dias, a Câmara tomará as medidas judiciais cabíveis. Solicito, portanto, que V. Exª se manifeste rapidamente, a fim de que iniciemos nossos mandatos de forma harmônica e com pleno respeito às leis e às prerrogativas de cada poder. Certa de contar com o atendimento de V. Exª, despeço-me com minhas cordiais saudações.